Olá, essa canção aqui vai pra você Você que se sente às vezes Triste Você que não entende Você que se sente humilhado, perseguido Machucado Você tem valor Deus te olha assim, ó Muitos olham pra você e não conseguem ver O teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem O teu interior Mas não sabem da história linda que Deus escreveu Para a tua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do bar Porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto Que insistiu E no meio do barro ele viu Você aí, ó A pedra escolhida Não usa o inimigo Que está dizendo que você já perdeu Pois você é uma preciosidade Carimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador É o lapidador Tirou você do barro Das águas Do espírito Lavou Entre os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Você Um diamante bruto Que caiu nas mãos Do lapidador Do lapidador Deus não vê como o homem vê Ainda bem Você tem valor Não ouça o inimigo Não Está dizendo que você já perdeu Pois você é uma preciosidade Carimpada por Deus Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Quantas vezes humilhado Perseguido e machucado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído, destratado Mas você tem valor Você é uma preciosidade Jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Escolhida Amado Do Senhor Não desista pela palavra Que lançaram na tua vida Porque quem sabe de ti É o Senhor Quem te levantou foi Ele Quem te abate é Ele Vai nessa tua pouca força Porque Deus é contigo Preciosidade do Senhor Para a glória De Deus Amém Não desista pela palavra Amém Mais Mas